Sobre cota, eu acho o seguinte, mano, eu acho que as cotas não deveriam ser sobre raça, mas sobre condição social, entendeu? Mas tem sobre condição social. Também tem. Escola pública. Mas tipo, tem preto que é rico, pô. É pouco preto que é rico? É pouco. Pera aí. Eu não termino de ficar falando, tu tá fazendo mensplente, sei lá o que porra é essa. Não, olha, é igual dizer que é de racismo reverso, era só o que faltava. Então, é porque eu não esqueci de mandar o link pra ele. Eu acho que tem preto pobre, tem preto rico, tem branco pobre, tem branco rico. Sim. Então, eu acho que deveria ser pela condição social, né? É a partir disso que a cota, por exemplo, não pode alcançar os filhos da Thaís Araújo com o Lázaro. Exatamente. Não tem como, né? A gente tem que fazer um estudo, por que a cota passa por um questionário de condição social e tal. Mas outra coisa que a gente tem que falar sobre a cota é, principalmente, a gente tem que entender que no Brasil, até a Joyce Bert, que é a escritora que a gente trouxe no festival, ela falou, ainda no Brasil, ainda não é aquela galera. Que lindo. Pode ser, pode ser. Suspende o veterinário, que é um pouco desse sinal de vida. Que a gente ainda não tem no Brasil uma elite, uma burguesia rica preta, como nos Estados Unidos. A gente não tem nem comparação, inclusive em relação à religião e tal. O que a gente tem ainda são pessoas que a gente não pode cair naquela coisa do negro único, né? Ah, tipo o Joaquim Barbosa, tipo, deixa eu ver... Eu tô entendendo, mas fica difícil. Tá um preto fodido e tá um branco fodido. Aí a vaga vai pro preto. Não, mas na hora do emprego, ele vai contratar... A gente chama do... Sabe o ideário mental? O ideário da psique? Sim, tô ligado. Ele vai dizer que o preto não é bom. Mas também tem branco fodido. Eu conheço branco fodido. Mas na hora... Não é branco fodido. Posso falar uma coisa? Mas na hora de levar a porrada da polícia, ele vai... Quem vai levar o branco ou o preto? Tá, mas o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu quero que vocês me respondam. O pau que deu... Eu quero que vocês me respondam. Ele já pegou um Bacu. Tem uma cara bem suspeita. É, esse ligodinho aí. A viatura chegou, você tô a porta nele. A gente sabe que isso é uma exceção à regra. Ele achou que ele andava assim, pensou que ele é o bagunheiro, entendeu? Mas sabe quantas vezes eu fui perseguir no supermercado? Em loja de departamento? Várias. E com o meu estilo, então, Deus me livre. Então é sobre isso. O racismo, ele é um crime perfeito. O Silvio Almeida, que é um cara muito interessante também de pesquisar, da coleção... Ele falou sobre racismo recreativo. Que aí vem o... Ah, mas eu também sofro a Regina Duarte, né? Ela é rainha das... Quando ela quer chamar a atenção, tá muito baixa de lá, que ela falta com... Vamos com o bradinho da consciência humana. Enquanto a gente tiver... Não vai existir democracia no Brasil, enquanto a gente não tiver uma equiparação. Mais uma coisa tua me falou comigo. O que tu falou? Tu falou a questão do emprego. Realmente. Viu? O preto e o branco fodido tem a mesma dificuldade pra entrar na faculdade, talvez. Tem sim. Mas o cara branco tem mais facilidade de arrumar a primeira empresa. É isso. Eu entendi isso. A pessoa branca consegue chegar no lugar e ser bem recebida, ser bem recepcionada. Sim, entendi. Mas eu ainda não sei. Eu gosto de mulher morena. Eu ainda não sei. Nós somos pretas. Claro, né, mãe? A gente tem que fazer uma... Pra comer muito... Não, eu... Pra empregar, eu quero ver. Ah, quem comer é mulher, gente. Não, o que eu tô querendo dizer... Acorda. Já atualiza. Já atualiza. É quem que engole a cola é ela, né? É, querido. Eu adoro. Já atualize, meu amor. Eu falei assim, eu quis dizer assim, pra ter um relacionamento, pra ter um relacionamento... Ficou vermelho. É, tô carente. Ele não queria conteúdo. Tá latejando. Eu quero conteúdo. Tá latejando. Vai, falar de chão na verga nervosa. Eu vou falar um pouco pra ti agora. Me desculpe, me desculpe, meninas. Mas... Na Vem Bombo. Mulher morena é maravilhosa. Olha, pare. A gente não é objeto sexual. Não, eu tô falando. Mas ninguém tá dizendo isso. Outra discussão. Eu quero conteúdo, Camila. Sabe o que já disseram pra gente? Nossa, você é quente, cor do pecado. Porra, bicho. Mas não usou elogio. Esse corpo do homem. Então tem que dizer o quê? Você é negra. Eu sou um dos meus... Você é feia. Velhada. Não, não tem que dizer assim. Porra, não é verdade? Nossa. Não, não pode dizer assim, não. Porque daqui a pouco a gente não pode mais nem elogiar. Não, pode elogiar a gente mais ou menos. Não, o lugar do mimimi. Gente, fala da minha mente. Fala do que eu faço. Fala do meu beijo gostoso. Vamos supor que nós estamos na cama nós dois. Vocês querem realmente que eu diga... Ah, que lindo o seu da cor do pecado. Então dá um beijo, Camila. Dá um beijo. Nós estamos na cama nós dois, Camila. Nós estamos na cama nós dois. Eu sei, não. Nós estamos na cama nós dois. Aí eu... Vai, Camila. Vai, Camila. Você é tão inteligente. Precisa... Porra. Vai, vai, Elka. Você é tão inteligente. Não, gostosa. Tudo que na cama vale várias coisas. Mas dizer... Pra me queixar, dizer que eu sou da cor do pecado, não sou. Então vai dizer assim, vai, negra. Por que a gente está reforçando? Vai, negra. Tá aí, melhor do que dizer, ah, é da cor do pecado. Porque você não vai dizer se for uma mulher branca, né? Não. Você é da cor do pecado. Você é da cor da pureza. Não fala isso, não, mano. Ó, negra é da cor do pecado, branca é da cor da pureza. É igual a história da buceta rosa e da buceta encardida. Da pretinha. Por acaso. Minha filha, mijou de coca, não foi? Curtia. Ah, sei, sei. Não, mas isso aí eu posso ter que eliminar. Agora me responda aí, por quê? Porque esse guerreiro aqui realmente é um guerreiro, eu sou guerreiro. Por que esse negócio de ter que ser rosinha? Que coisa feia. Ah, cara, eu nunca tive essa história não, mano. Mas tem bom aqui. A gente lá, pra ver assim, tem pelo. Ah, vai se lascar. Você gosta de rosinha assim da cabeça? Não, maninho. Não, é porque nós estamos... Não, nós estamos falando... Olha a mãe da Abigail, ela fez uma roubada. A gente está fazendo uma roubada. É porque eu entendi o que o Tiago está fazendo. O Tiago está dizendo assim, mas também não tem mulher que prefere um do que o outro. É isso que ele está fazendo, entendeu? Já tive vários parceiros com vários tamanhos de pênis. Que os homens têm tamanho de pênis. Não, estão falando de cor. E cores também e tal. Napolitano, né? Tem várias cores de picolés. E aí, eu acho que não é só o tamanho. Pra eu, mulher... Mas ninguém falou em tamanho, quem está falando é tu. Nem tem cor. Ela se zoou no tamanho. Ela quer falar no vermelho, tirando vermelho. Olha a mãe da Abigail, não escute esse podcast. Não pode. Mas eu pensei que quando ela entrou aqui, ela é de menor. Ah, ela é de maior. Tu acha que ela é de menor. Ainda falando sobre as cotas, né? Do nada, eu volto para a cotas. Vamos voltar aqui, porque as pessoas estão perdendo. De pau para a cotas. Foca, 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 foca. Ela está com medo de perder a bolsa, será?